Chegou aqui uma caixa da abelha rainha que eu tô mostrando pra vocês. Veio esse talco perfumado de macadamia. Veio esse madeira de oriente, do oriente absoluto. Veio esse pré-pô, né, de traquição e proteção, tem dois. Ai, meu Deus, viu, que isso. Veio esse creme termorredutor seca-barriga, dois. Veio esse mix facial anti-rugas com colágeno, da Mixterne. Cinco dele. Veio esse intimamente, sabonete íntimo. Veio esse sabonete facial anti-acne. E eram esses bases fortalecedoras casca de cavalo. Veio esse esmalte Cygnus. Cor. Sabo por quê? Veio o kit cosméticos, que é surpresa. Foram esses três que veio. Cosméticos, não lembro de qual foi esse. Veio esse... Creme tratamento para os pés. Esmalte francesinha e duas amostrinhas de perfume. E por fim, esse brinde aqui. Assim, vamos lá. Obrigado.